Oi queridos, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar para vocês, fazer uma mini resenha sobre esse Neutrodina Hydro Boost. Esse creme é um creme facial com fator de proteção solar 25 e ácido hialurônico. Primeiro de tudo, eu adoro, adoro hidratante facial que vem com filtro solar. Eu acho que é muito mais fácil, muito mais versátil da gente utilizar no dia a dia, né? Porque às vezes a gente está com aquela preguiça de fazer um monte de camadas de tudo e tudo mais. Então, um produto desse que já vem com filtro solar me agrada muito. E eu estava louca para testar, eu estava muito, muito atrás de um produto que fosse leve, que substituísse um creme que eu gostava muito. Que era um creme da Olay, que aqui no Brasil ele só vende no mercado livre. Então, eu queria um creme que fizesse a mesma coisa que ele, que fosse leve, que tivesse alguma cobertura de filtro solar. Fui lá e comprei o Hydro Boost. Gente, eu paguei, se eu não me engano, R$ 55,00 nesse frasco. E eu estava super empolgada, principalmente também, porque além da proteção solar, ele contém aqui o ácido hialurônico, que é o ácido responsável pela hidratação da nossa pele. É um ácido que a gente já tem na nossa pele, a nossa pele já produz. Mas depois de uma certa idade, né, essa produção é um pouquinho menor, a gente só sabe aquela história toda, né? Com a idade, a coisa vai ficando mais complicada. Ele já vem com esse ácido, então ajuda muito na hidratação da pele. Eu vou mostrar para vocês aqui também. Deixa eu focar rapidinho. Ó, um novo hidratante facial, Netrodina Hydro Boost. Water Gel, fator de proteção solar 25, combina a hidratação intensa 24 horas. E proteção aos raios solares com uma textura única e super leve. É, o que eu estava muito interessada, então, na textura super leve. Eu vou mostrar aqui para vocês essa textura, ó. Ele é extremamente leve, sai como se fosse uma aguinha, né? Ele tem esse tom meio azulado, mas que some. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a aplicação. Rapidinho. Ó. Ele desaparece. Eu estou colocando aqui, ó, pouquíssima pressão para esfregar, para espalhar, né? A verdade ideal é não esfregar, é simplesmente espalhar. E olha só, ele dá um brilhinho. Confesso que dá um brilhinho, mas é filtro solar, né? A gente não consegue fugir muito disso, mas, ó, é um brilhinho bem saudável. Não é um brilho oleoso. E, assim, na mesma hora que eu passo agora, que eu já passei, ele já espalhou, ele dá um geladinho, gente. Essa textura é muito gostosa mesmo. Eu já tinha lido muita resenha a respeito dele, sabe? Falando dessa questão da textura, dele ser bem geladinho. A galera gostou muito. E eu também gostei muito. Falei, nossa, que sensacional. Esse protetor, ele é um protetor químico. Eu não sei se vocês sabem a diferença, mas eu vou explicar muito rápido que um protetor físico, por exemplo, ele tem na sua composição, na maioria das vezes, zinco, né? Que faz aquela camada na nossa pele. Então, é aquele protetor que a gente sente aquele quentinho, sabe? A gente sente quando tá passando um protetor, sente a pele mais pesada. No caso dos filtros solares químicos, os mais famosos são os asiáticos. Então, quem acompanha, por exemplo, a Joyce Kitamura, sabe que ela ama os protetores solares asiáticos. E tem várias dicas a respeito deles. E esse Neutrogena Hydro Boost vem nessa vibe de protetor químico. Que maravilhoso, gente. Isso não dá pra sentir. Assim, minha pele tá super refrescada agora. Mas aí vocês vão me perguntar, então, Viviane, qual foi o problema que você teve com esse produto que você achou tão maravilhoso? Gente, eu achei maravilhoso de verdade. Ele é tudo isso que falam. O problema é que eu comecei a apresentar uma acne muito diferente do que normalmente acontece. Primeiro que eu não tenho acne assim tão esporadicamente. A minha acne, ela é de TPM, sabe? Ele é hormonal. Então, eu trato o meu rosto, eu limpo o meu rosto, eu tenho toda a minha rotina de cuidado com a pele. Então, não é comum aparecer um monte de espinhazinha, sabe? Aparecer um monte de caroços, assim. Eu ainda não fiz a resenha no blog, mas eu tirei foto. E na resenha do blog eu vou colocar lá pra quem quiser identificar, tiver com o mesmo problema, quiser dar uma olhada. Por enquanto, né? Quando eu tiver a resenha, eu vou botar aqui o link aqui embaixo do vídeo. Por enquanto, não tem. Mas a informação que eu queria passar era essa. Depois de uns três dias de uso, eu comecei a observar isso. Mas eu esperei. Usei uma semana, eu acho que usei basicamente duas semanas. E aí eu falei, não, para. Tá muito esquisito. Tem alguma coisa errada. Talvez eu não estivesse limpando o meu rosto da maneira correta. Não sei. Olha, eu tirava a minha maquiagem com o demaquilante do Boticário, da linha Intensa. Eu não tenho mais ele aqui. Ele acabou. Eu já substituí. Mas eu tirava a maquiagem e depois eu limpava aqui com o Nomaderm da Vichy. Essa era a minha rotina de limpeza de pele. Eu sempre fiz o Double Cleanse desde muito tempo. Exatamente porque minha pele era acneica. Hoje ela é uma pele mista. É uma pele que tá totalmente controlada. Então, eu usava esses dois produtos, né? O demaquilante da Intense e esse aqui da Vichy. Esse sabonete facial da Vichy. Mas eu vi que não tava dando jeito. Aí começou, né? Começou aquela saga e a gente fica procurando produto. Fica procurando um jeito de melhorar isso. Então, eu lancei mão aqui, ó. Do Blem Shade Solution da SkinCeuticals. Que é um tônico maravilhoso. Que eu só uso quando eu tô na minha TPM. Os tônicos comigo costumam durar muito. Porque realmente eu só uso essa época do mês. E eu comecei a usar praticamente todos os dias. E não vi alteração nenhuma. Aí pensei, de repente, vamos colocar mais alguma coisa aí. Coloquei minha água micelar. Ela até acabou. Tinha só um pouquinho. Eu usei até esgotar minha água micelar. Também não funcionou. Aí eu parei. Pensei, ah, vamos lá. Vamos esfoliar. Beleza. Bota o esfoliante aí nessa conta. Que eu também já usava. Mas aí passei a usar tipo dia sim, dia não. Esfoliante. Pra ver se melhorava. Não melhorou. Pensei em mil possibilidades. Usei até o próprio tônico da Neutrodina. Esse aqui é um tônico que tem ácido salicílico. Pensei, ah, pelo menos ele vai ajudar a secar a minha acne. E também não funcionou. Aí eu pensei, bom, os filtros solares químicos asiáticos, eles só são removidos. Porque o meu pensamento naquele momento era de que, bom, eu não tô limpando meu rosto da forma correta. Eu não tô tirando esse filtro solar da forma correta. Não tô limpando a pele. Pensei nisso, embora eu siga uma rotina bem rigorosa. Mas enfim, comecei a pensar que os protetores asiáticos, eles precisam de um óleo pra ser removidos. Um cleansing oil. Como o meu demaquilante da Intense tinha acabado, eu falei, peraí, vou suspender o uso desse camarada. Não vou mais utilizar. Vamos ver o que que vai dar. E vou comprar o cleansing oil e vou voltar a utilizá-lo. Gente, foi parar de usar coisa assim. Dois dias depois, minha pele tava outra. Minha pele tava maravilhosa. Uma pele, não de porcelana, porque não é o caso, mas a pele tava maravilhosa. Aí eu pensei, realmente, o problema era com ele. Passou aí coisa de uma, duas semanas, talvez, pra eu comprar um demaquilante em óleo. Porque aqui onde eu moro, no interior, não tem nas farmácias. Então, eu fiquei usando o meu lencinho. Eu tenho um lencinho demaquilante da Luiz Ansi, que, aliás, tem resenha dele lá no blog. Eu usei esse lencinho, por enquanto, pra demaquilar. Enquanto eu não conseguia comprar o clíncio em óleo. Daí, dei uma passadinha no Rio de Janeiro. E comprei o da Biore, o famosíssimo Biore Clíncio em Óleo. Que, aliás, é recomendadíssimo pra quem vai utilizar fitro solar asiático. Pensei, agora tudo vai mudar. Isso aqui vai ser a maravilha na minha vida e eu vou poder voltar a usar o meu Neutrodina. Bom, uso combinado, esses camaradinhos aí. Com a utilização aqui do meu da Vichy, que é o que eu sempre, eu tenho usado ultimamente. Aliás, já tá acabando, vou substituir. Mas, enfim, passei a usar os três, né? Passar isso aqui de manhã e utilizar esses dois sabonetes pra remoção, limpeza de pele. Um dia depois, praticamente, que eu voltei a usar, eu voltei a perceber a acne. Eu falei, não é possível isso. Não é possível, não podia ser possível. Enfim, não consegui usar por uma semana inteira, porque simplesmente não dava. E aí, eu falei, bom, será que o problema é só comigo? Eu vou procurar. Procurei no Google. Neutrodina, Rádio Auguste, Acne. Não achava nada, só achava as resenhas maravilhosas que todo mundo vê. Até que eu achei um site de reclamações, tava lá o link. Neutrodina, Rádio Auguste me deu alergia. Eu cliquei nesse link, fui até lá. E aí, a pessoa relatava praticamente aquilo que eu tava passando. Só que lá no final, tinha a resposta da Neutrodina. E tinha a resolução do caso. Eu falei, bom, como que eles resolveram? E daí, eu fui vendo outros no mesmo site. Tem outras pessoas. Então, eu não era a única que tava com problema. Tem outras pessoas. Procurei. Todos eles tinham a resposta da Neutrodina. Todos eles estavam resolvidos. Eu pensei, bom, vou reclamar? Claro que não, gente. Uma coisa que eu sempre aconselhei a todo mundo, sabe? Você tem um problema com a marca, entre em contato com a marca primeiro. Eles têm saque, sabe? Não entram em reclamação direta. Fala com o saque. Entrei em contato com eles. Mandei um direct via Instagram. Eles me responderam. Pediram meu telefone, meu e-mail. E entraram em contato comigo. Só que eu fico fora de área, gente. Uma saga isso. Eu fico fora de área o dia inteiro, praticamente. Então, demorou um pouco pra gente fazer esse contato. Até que eles me enviaram um número, né? Depois de várias tentativas de conversar comigo, eles me enviaram um número pra que eu ligasse pra eles. E eu liguei. E quando eu fui atendida, eu fui muito bem atendida. Atendente, extremamente simpática. Eles fizeram uma lista, assim, de perguntas. Olha, qual o problema? Qual foi o lote? Eu vou até passar o lote pra vocês, porque eu não sei se isso é importante, mas vai que é importante. Não sei se dá pra enxergar bem, mas o lote é L1707K. A validade aqui, ó, 05-2019. Isso é importante, eles pedem, então tem que guardar o frasco, né? Eu informei tudo pra eles. E aí, o que eles vão fazer? Qual foi a resolução? Eles vão trocar o produto. Eles não pediram de volta o frasco, tá? Eu até perguntei se eu precisava encaminhar de volta. Eles disseram que não é necessário. E eles vão trocar pra mim por dois outros produtos na Neutrodina. É claro que eu não escolhi da mesma linha. Porque pode ser um problema meu com a linha em si, né? Com a linha Hydro Boost. Então, eu não pedi. Infelizmente, porque assim, ele realmente é tudo isso que promete. Ele é sensacional e maravilhoso, mas não foi pra mim. E aí, eu ainda não recebi esses produtos. Eles vão vir pelo correio. Então, assim que eles vierem pelos correios, eu vou fazer... Eu vou comentar no blog, porque eu vou fazer essa resenha. Eu vou contar essa mesma história lá no blog. Porque assim, eu achei pouquíssimo gelado. Se não fosse no site de reclamação, eu não teria encontrado nada. Eu só ia encontrar resenhas falando coisas boas. Então, eu vou fazer a minha resenha. Vou explicar o que aconteceu. E vou colocar a resolução, que foram esses dois produtos. E aí, quando eles chegarem, eu vou colocar lá no blog quais foram os produtos que eles me enviaram. Tá bom? E aí, se vocês estiverem curiosos, vocês vão olhar aqui na descrição do vídeo. Vão acessar o blog. E vão lá dar uma lida e ver qual produto que eu escolhi. Porque eu tive esse poder de escolha. Tá? Foram dois produtos. Então, gente, o meu conselho é... Se você tem um problema com a marca, entra em contato com a marca primeiro, antes de reclamar. Eu acho isso muito importante. Hoje a gente tem Twitter, tem e-mail, tem telefone, tem Instagram, tem Facebook. Eles têm tudo isso. Então, dá pra você entrar em contato de várias formas. Vale a pena. Se você tiver um problema, gente. Esse problema tem que ser real. E eles fazem realmente muitas perguntas, tá? Pra certificar do que você tá falando. De que realmente houve uma reação. Que foi o meu caso, né? Que foi uma reação alérgica que foi observada por meio de apresentação de acne, né? E era demais, assim. A minha testa foi o que mais me incomodou. E eu vou botar a foto também na resenha lá do blog. Tá? Então, fica a dica pra vocês. É um produto realmente muito bom. Eu adorei. De verdade. Mas, infelizmente, não foi pra mim. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Mesmo que essa resenha tenha sido mais sobre algum problema, mas, assim, felizmente, ela não é uma resenha negativa, né? Porque eu tenho opiniões maravilhosas a respeito do produto. Mas ela poderia ter sido se eu não tivesse feito nada, se eu não tivesse corrido atrás da marca pra saber. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Espero que isso ajude as pessoas. Se vocês conhecem alguém que tá tendo esse problema, passe esse vídeo pra essa pessoa. Compartilha lá esse vídeo pra que outras pessoas saibam que existe, sim, um problema. Que eu tive um problema. Que não necessariamente é um problema da marca. A gente não sabe, né? Não vou saber se é um problema da marca. Imagino que não, porque a maioria teve reações muito boas. Mas, se vocês conhecem alguém, passe esse vídeo pra essa pessoa. Explica pra ela que tem jeito, que dá pra resolver. Só não vai poder usar o mesmo produto, né? E se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Me fala aquilo que você tá achando. Você já usou esse produto? Foi bom? Foi ruim pra você? Me conta aqui. Tá bom? Tchauzinho e até a próxima. Tchau. Tchau.